Fala pessoal, nesse vídeo quero estar trazendo uma informação muito importante para você que já joga na Bit365 ou que pretende estar jogando estou com uma informação aqui muito importante sobre um boot, sobre uma falha que está ocorrendo na Bit365 e que tem pessoas utilizando dessa falha para estar ganhando dinheiro, para estar lucrando com a Bit365 quero estar falando aqui para vocês sobre essa falha eu sou uma pessoa que utilizo bastante a Bit365 já faz tempo que eu venho utilizando essas plataformas como ganho de dinheiro confesso para vocês que já quebrei diversas vezes minha banca lá dentro então vocês tem que estar tomando muito cuidado para não estar agindo com sede ao pote e estar perdendo dinheiro para que isso não aconteça com vocês quero estar passando essa falha que muitas pessoas estão se aproveitando dessa falha para estar ganhando dinheiro é utilizado um robô que atua nessa falha que foi detectado por programadores e que vem dando um super certo ela tem uma taxa de assertividade de 97,88% você está recebendo palpites 24 horas é capturado todos os dados dentro da Bit365 e é processado utilizando essa inteligência artificial se você quer entender melhor sobre um robô que está atuando em cima dessa falha da Bit365 é um robô que foi desenvolvido por programadores se você quer estar conhecendo esse robô que eu e muitas pessoas estão utilizando vou estar deixando o site aqui abaixo não sei até quando esse site vai ficar no ar não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar porque assim que a Bit365 descobrir essa falha eles podem estar retirando esse vídeo esse robô do ar eles não querem que vocês saibam isso é muito difícil de acontecer mas pode estar acontecendo então acesse esse site aí que eu vou estar deixando aqui abaixo para você já entenda tudo certinho o que está acontecendo com a Bit365 como que esse robô está funcionando em cima dessa falha vale super a pena muitas pessoas estão utilizando sim dessa falha para estar lucrando tem como você estar ganhando dinheiro sim com a Bit365 só você está utilizando aí o seu raciocínio só você está sendo inteligente está aproveitando esse momento essa falha para você estar lucrando muito então acesse aí vou estar deixando aproveita esse vídeo enquanto ele está no ar porque eles não querem que você saiba disso então se você quer realmente lucrar com a Bit365 acesse esse site aí antes que esse vídeo saia do ar compartilhe aí com as pessoas que você conhece que jogam a Bit365 assim como compartilharam esse conhecimento assim como compartilharam essa falha comigo eu quero estar passando para vocês também estar lucrando com a Bit365 beleza galera era isso que eu queria estar passando aqui para vocês nesse vídeo tchau tchau